Cadê meu sal? Ih, a mamãe tá gritando, né? A mamãe tá gritando aqui! Solta aqui, solta aqui! Oi galerinha! Oi galerinha, hoje nós vamos fazer a experiência do ovo que boia na água com sal. E antes de nós começarmos, já vai dando aquele like e se inscrevendo no canal pra vocês verem o magnífico resultado do ovo. Tá boiando! Será que o ovo vai afundar ou vai boiar, Toquinha? Eu acho que vai boiar. Vai boiar? Mas pra boiar temos que colocar muito sal, hein? Primeiro vamos ver se ele vai boiar ou vai afundar na água. Vamos! Ovo pro Paulinho, ovo pro Toquinho. Pode botar? Deixa eu tirar o ovo. Vamos colocar até a metade do copo. Quando você falar que tá bom, você fala. Tá bom, tá bom, tá bom. Mais um pouquinho. Tá bom? Deixa eu tirar o ovo. Deixa eu tirar o ovo pro Paulinho e o ovo pro Toquinho. Caraca, o ovo ficou gigante. Ih, afunda direto, hein? Lava Toquinho, solta ele. Afundou. Caraca, o ovo parece uma bolota. É o ovo. É gigante o ovo. Agora vamos botar sal. Vou botar sal. Vamos. Eu que boto sal no meu. Tá isso aqui? Isso. Tá boiado. Vamos botar três colheres. Bem cheias. Bem cheias. Essa aqui é a primeira. Essa aqui é a terceira. Tá boiado. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Boiou. Boiou já? Olha o ovo. Ah, o ovo tá boiando. Agora não dá? Já. Deixa eu tirar o ovo, vai. Dá uma mexida pra ver. Tá sem sal. Agora... Tá boiando mesmo. Vamos colocar mais um pouco de água? Bora. Agora eu tô transbordando, hein? Tá boiando, tá boiando, hein, Toquinho. Conseguimos, hein, Toquinho. Agora vem do Toquinho. Será que o Toquinho vai conseguir? Vou pegar sal. Sal pro Toquinho. Vamos lá, Toquinho. Uma. Sal. Vindo de Nárnia. Dois. Sal. Mais sal. Três. Três. Vamos tirar o ovo aqui do Toquinho. Vai lá, Toquinho. Dá uma mexidinha aí. Pronto. Pronto. Vamos colocar o ovo. Tá boiando, tá boiando. Vamos colocar um pouco mais de água. Tá boiando. O meu já dá pra ver o ovo. Líquel do Paulinho. O sal desceu. Não dá pra ver o ovo, hein? Daqui a pouco do Toquinho também, né, Toquinho? Não, do Toquinho também. Já desceu, ó. Dá até pra pegar o ovo. Olha, o meu tá flutuando. Toquinho, você sabe por que o ovo boia? Sim, porque tem muito sal. Tem muito sal. O que que o sal faz, Paulinho? Não sei. Não sabe. Não sabe um cientista. Não sabe que o sal aumenta a densidade da água. Muita coisa que o cientista não sabe sobre a terra. Eu já sei o que eu posso fazer com o meu ovo. Tá vendo ele? Espera. Daí. Espera aí. Deixa eu colocar o ovo. Deixa eu colocar o ovo. Deixa eu colocar o ovo aqui. 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 Vamos ver se o ovo vai boiar. Fala um pouquinho. Agora vamos dar uma mexidinha. Ah, o Paulinho tá colocando o sal que ficou no copo dele. Isso. Dá o meu ovo. Espera aí, o ovo tá boiando? O ovo tá? O ovo afandou aí. Vamos colocar esse restinho de água? Vamos colocar o restante da água. Agora vamos colocar o ovo aí. Pra ver se o ovo vai boiar um pouquinho. Um recipiente maior. Ih, tá boiando, tá boiando. Boiou. Vou usar com metade de cabeça pra baixo. Aí. Vou fazer ele afundar. Quer ver? Espera. Esse aqui já afundou. Espera. Esse aqui já afundou. Espera aí. Ah, tá. Atenção embaixo. Pode esconder. O oveide tá aqui em cima. Será que o oveide vai beber essa água? Pode não. O oveide tá com sono, hein? O oveide tá com sono, hein? Wow. Peguei o seu. Botei. Então, galerinha. Vamos ficando por aqui. Essa experiência é muito fácil de fazer. Muito divertida. É só vocês seguirem as instruções do vídeo, né? Então, tchau galerinha. Não se esqueça do like. Se inscreve no canal. Daquele jeito. Tchau galerinha. Se inscreve no canal. Daquele jeito. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Tchau. 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 Eu vou botar. Toquinho, você vai usar mais sal? Mas esse sal é da mamãe. Sim. Cadê meu sal? Eu vou botar aqui. A mamãe tá cristando, né? A mamãe tá cristando aqui, mamãe! Salta aqui, salta aqui. Salta aqui. Salta aqui.